A CIDADE NO BRASIL O meu cantar Vim de longe pra saber Se uma estrada escondida na alma Me leva ao dom de escolher Sou um só pra decidir De todo lado miragens me chamam Vem por aqui É tenso arriscar Eu penso tudo adiar Ou desistir É hora de mudar O peito abrir Pra Deus entrar Vida nova A voz de Deus Eterno gritar Não existe mal Estudar Na Tua voz É o meu cantar Vem de mim a voz dos pais A voz dos outros Cruz da natureza É uma só Não temas arriscar Teu sonho recomeçar E atingir Eu te asseguro É hora de mudar É hora de mudar O peito abrir Pra Deus entrar Vida nova A voz de Deus Eterno gritar Não existe mal Escutar A Tua voz É o meu cantar Que Deus O peito abrir Se você tem A Tua voz É a Tua voz É melhor É a Tua voz Vida nova É a Tua voz É o meu cantar É a Tua voz Eterno grita, não existe mal, escuta, a tua voz é o meu cantar. Eterno grita, não existe mal.